Música Os ministros da quinta turma do STJ negaram o recurso da defesa de Orlando Oliveira Araújo contra a decisão que determinou a transferência dele para um presídio federal de segurança máxima por 180 dias. Orlando da Curicica, como é conhecido, é suspeito de ser o principal líder da milícia de Jacarepaguá e é investigado por suposta participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Mortos em março deste ano. Ele está preso preventivamente desde outubro de 2017 por porte ilegal de arma de uso restrito e responde a outros processos por organização criminosa e homicídio qualificado. No recurso apresentado ao STJ, a defesa questionou a transferência de Orlando Araújo, alegando constrangimento ilegal. Mas, de acordo com o relator do habeas corpus, ministro Joel Ilan Passiornik, o pedido está devidamente fundamentado na legislação, que estabelece o prazo de até 360 dias corridos sujeitos à renovação quando persistirem os motivos da transferência prisional.